e salve salve galera bora abastecer a moto quanto é que tá a gasolina hein mano 4 e 46 botar só 20 conta aqui mesmo bota 20 ativada valeu salve salve galera abasteci eu acabei de abastecer a moto galera videozinho pra falar de um assunto uma sacanagem que o nosso presidente tá fazendo adivinha qual é a nova que ele tá propondo agora aumentar pra 40% a quantidade de álcool na gasolina pra quem não sabe pra quem não sabe a gasolina atualmente ela tem 27% de álcool então quando você abastece a moto seu carro você não tá botando só gasolina você tá botando álcool é a mesma coisa de você ir no supermercado comprar um quilo de carne ele te dá 500 gramas de carne e 500 gramas de ovo mas você tá pagando o preço de carne tá entendendo você tá comprando uma coisa e recebendo outra e a gasolina sendo 27 por cento de álcool de etanol 27 né já é altamente prejudicial aos carros que não são flex então quando ela aumentar para 40 por cento praticamente metade quem tem carro ou moto que não é flex vai sofrer muito porque primeiro que não é adaptado é o carro ou a moto que não é flex a andar no álcool e segundo que o álcool ele é altamente corrosivo para veículos que não foram projetados para serem amastecidos com álcool além do álcool ser um combustível que que ele queima mais rápido tá entendendo ele pode ser mais barato do que a gasolina porém ele queima mais rápido o álcool também tem a vantagem também além de ser barato ele é mais forte do que a gasolina porém como eu falei ele queima mais rápido e não como e não compensa você botar álcool quando você abastece com álcool você pode ver que no instante a o combustível da moto acaba e qual é a desculpa que o temer tá dando para aumentar a quantidade de álcool na gasolina sai do meio é que a gasolina tá cara eles vão botar mais álcool para diminuir o preço mas é só para enganar o povo né que vai achar que a gasolina tá barata mas na verdade tá comprando é álcool por isso que é barato né sei que esse presidente aí galera tá fudendo o brasil viu o povo só aceitando eu me lembro quando eu comprei a moto uma gasolina 2 e 80 quando tava beirando os três reais o povo no instante ia reclamar na rua ia fazer protesto agora a gasolina tá chegando aos quase cinco reais eu abastecei ali foi quatro e quarenta e nove uns quatro e cinquenta né sei que depois que o temer entrou o povo se acabou acomodou né pessoal na verdade só queria tirar o pt é sei que cada dia tá mais difícil né você andar de carro de moto porque o combustível tá caro e também é um andar de ônibus é ruim demais aqui na cidade de fortaleza é bom sai do meio carro os ônibus aqui galera são muito ruins o sistema de ônibus para vocês terem uma ideia eu moro a 12 quilômetros da minha faculdade porém para eu chegar nela eu tenho que pegar três ônibus e cada ônibus que eu pego é no mínimo 30 a 40 minutos de espera e no trajeto né então para eu sair de casa de ônibus para ir de ônibus para faculdade eu tenho que sair com duas horas de antecedência para poder chegar no destino mas indo de moto eu só levo 20 minutos e de 20 minutos para duas horas viu é um tempo bom viu de economia então apesar do combustível da gasolina tá cara quase cinco reais ainda compensa eu ir de moto mas agora com combustível aumentando de preço e a gasolina tendo mais álcool vai queimar mais rápido e ainda vai ser mais cara e não vai compensar tanto né tô pensando seriamente e comprar uma bicicleta ó e tá foda mandar de moto pagar combustível vai chegar um tempo que só vai poder andar ter veículo quem tiver dinheiro viu quem for rico tá aí ó os postos a gasolina comum 3 e 37 aqui em fortaleza média mesmo da gasolina comum é 434 37 né tem os mais caro e os mais barato a galerinha ainda falando de gasolina tem mais uma sacanagem que a petrobras tá fazendo é a gasolina gasolina como é o nome mas esqueci agora a gasolina um tipo de gasolina química deixa eu lembrar mas gasolina formulado nome gasolina formulada vocês sabem o que é gasolina formulada para quem não sabe né a gasolina ela vem do petróleo né o petróleo é refinado na refinaria e dele sai vários combustíveis a gasolina a gasolina e vários produtos solvente vários produtos através do petróleo e a gasolina é um produto do petróleo e inventar agora a gasolina formulada o que a gasolina formulada é aquela gasolina que não vem do petróleo ela é feita quimicamente em laboratório eles pegam vários solventes vários produtos e misturam e transformam tudo isso em gasolina então não é a gasolina pura é a gasolina feita no laboratório com vários produtos químicos e consequentemente ela a qualidade é inferior à gasolina a gasolina normal que vem do petróleo chega até ser 15% mais fraca do que a gasolina normal e os postos estão vendendo esse tipo de gasolina e eles estão vendendo a preço da gasolina normal porém essa gasolina formulada ela é mais barata do que a gasolina normal só que eles estão vendendo né como se fosse a gasolina boa né vindo do petróleo tava tem até uma briga aí com o procon o que os postos deveriam avisar se estavam vendendo a gasolina vinda do petróleo a gasolina comum ou então a gasolina formulada porque como ela vem de solvente vende vários outros produtos químicos ela prejudica o motor tampa os bicos sei que ela é altamente prejudicial e não tem como saber se a gasolina normal a gasolina formulada a não ser que você faça os testes né e o cidadão não tem meios para fazer o teste da gasolina né sei que no brasil aqui a gente tá lascado porque a gasolina já é adulterada com álcool o álcool é adulterado com álcool água então quando você for abastecer agora você abastecer com gasolina álcool e álcool e água para render mais render mais não né para dizer que para vender mais dizer que tem que nem isso a gente vai com o leite né bota leite dentro da água e água dentro do leite aí é demais né sei que no brasil agora viu galera nós também é lascado pois é galera vídeozinho rápido espero que vocês tenham gostado já sabe né deixar aquele like se inscrever se não for inscrito e valeu tamo junto